Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula, uma aula com muito carinho aqui. E peço a você que preste atenção nessa aula, essa aula é muito importante, porque nós vamos falar sobre uma das principais ações locatícias, passo a passo, para você saber como funciona e entender tudo, hein? A ideia é que você conheça esse assunto de verdade, tá bom? Quando nós falamos de locação, o assunto é muito complexo. Também, eu sempre digo, nós temos vários nichos de mercados na locação. Nós podemos usufruir da locação, da gestão de imóveis, da locação. Então, inclusive, eu sempre falo que a locação, ela é, sim, um nicho de mercado para corretores e advogados. Administração de imóveis, a própria locação com exclusividade para os corretores, além do compra e venda. Então, é um segmento interessante e muito rentável. Dentro desse cenário, o que a gente precisa saber? Muita informação. Precisamos conhecer a Lei 8.245 de 91 e também precisamos conhecer, de forma obrigatória, também, a Lei 8.245 de 91 e a Lei 12.112 de 2009. É necessário conhecer a lei e a jurisprudência, porque nós temos muitos julgados diferentes em relação a questões locatistas, relações locatistas. Eu quero começar aqui pelo começo, então vamos iniciar a didática aqui. Só existe relação locatícia quando, gente, de fato, nós temos um locador de um lado e o locatário do outro. Só existe, de fato, relação locatícia quando nós temos, de um lado, o locador e, do outro lado, o locatário. Qualquer outra situação que não seja essa, eu não tenho locação, né? Aí não há que se falar em ações locatícias, mas outras ações. Reintegração de posse, emissão na posse, porque, de fato, não existe uma relação locatícia. Eu só uso, eu só falo de despejo quando, de fato, eu tenho uma relação locatícia. Vamos lá. Nós temos, nesse cenário, algumas ações previstas na Lei do Inclinato. Lembrando que o Código Civil também fala de locação, locações de bens móveis, em caráter de exceção de bens imóveis, ok? E temos também, além do Código Civil, temos o Estatuto da Terra, o Estatuto da Cidade também, que vai tratar muito bem das locações rústicas, imóveis rurais, sítio, chacra, fazenda, rancho. Então, nós temos a seguinte situação. Quando nós falamos de despejo, é uma das ações locatícias. Nós temos o despejo, consignação de pagamento de aluguel, eu não sei para quem pagar, deposito em juízo. Isso o inquilino, o locatário, o locador, o imóvel foi abandonado pelo inquilino, o locador deposita em juízo, uma geladeira, um fogão, claro, também para se livrar de qualquer perda de danos. Existe a revisional, que é para aumentar ou diminuir o valor do aluguel, ambas partes podem utilizar, tem legitimidade ativa o locador ou locatário. E existe também a renovatória, nos contratos de locação comercial, no residencial, eu vou buscar a ação renovatória para renovar o contrato. Então, é uma ação bem interessante, eu quero a renovação compulsória. Sem falar das ações novas, ação reparatória de luvas, quando eu pago luva indevidamente, isso acontece muito em shopping, galeria, a luva inicialmente pode ser cobrada, mas na renovação do contrato não. Então, também é uma ação interessante. A ação que é muito nova, muito recente, a ação de indenização de fundo de comércio. Então, o inquilino está no ponto comercial há 10 anos, e aí o locador pede o imóvel do nada. Então, cabe sim, é de direito do inquilino pedir uma indenização, porque ele perdeu o comércio, perdeu a clientela. Então, também é uma ação muito interessante nesse cenário que devemos utilizar, tá bom? Vamos lá. Dentro do estudo da ação de despejo, o que eu quero trazer para você? Locação, as ações de locatícias, são ações consideradas de procedimento especial. São ações consideradas de procedimento especial. Quando nós falamos da ação de despejo, é uma delas, né? A ação de despejo pode ser acumulada com cobrança, pode sim. E pode também ser acumulada com perdas e danos, tá? Então, também pode ser acumulada. O advogado, a advogada, quando é procurada para fazer a ação de despejo, o que ele precisa saber? Precisa existir aluguel em atraso. E por quanto tempo? Ah, professor, três meses, seis meses, um mês. Não é verdade. Um dia de atraso já caberia a ação de despejo. É que o correto é notificar antes, não que seja obrigatório, para tentar resolver de forma amigável, consensual. E muitas vezes resolve. Quando não resolve, é feito o despejo posteriormente. Então, é um costume nosso, até para conciliar, tentar evitar uma ação, deixar o despejo, a ação de despejo, para a partir de um segundo mês de atraso. Mas eu poderia propor a ação no dia seguinte, hein? Ao atraso. A ação de despejo é um processo judicial, gente, em que o proprietário ou possuidor de um determinado imóvel pode retirar um locatário inadimplente em um prazo estipulado para a justiça. Eu quero trazer para você que esse direito está previsto na lei do inclinato, a lei 8.245 de 91. Ponto importante. Não existe só o despejo por falta de pagamento. Existem várias teses para você usufruir de uma ação de despejo. O despejo pode ser proposto pela falta de pagamento, pela falta de pagamento dos acessórios. Então, fica combinado, estipulado no contrato de locação, que o inquilino tem que pagar IPTU, que o inquilino tem que pagar condomínio, tem que pagar água, luz e não paga. Então, também seria motivo para fazer o despejo. Não só por falta de pagamento dos aluguéis, mas também dos acessórios. Outro ponto importante. Nós temos várias teses para usufruir da ação de despejo. Então, pós-usufruir da ação de despejo, em diversas situações, descumprimento contratual, ato ilícito. Então, nós tínhamos um caso no escritório, o inquilino pagava alugar em dia. Só que o locador, o proprietário, ficou sabendo que o inquilino montou um bordel no imóvel. Próximo ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Então, ele queria rescindir o contrato. Foi feita a ação de despejo, ele ganhou. O locador ganhou, mesmo que o aluguel estivesse sendo pago em dia, porque é ato ilícito. Tínhamos outro caso interessante também, o inquilino, um imóvel residencial, que tinha um fundo, um fundo com terra, um fundo que tinha uma área grande para plantar. E o locador descobriu que o inquilino plantou maconha. Então, também pagava em dia o aluguel, mas fez um despejo por ato ilícito. Então, existe também essa possibilidade de despejar alguém, mesmo que ele, ele e ela, o inquilino, pague em dia. Ato ilícito, descumprimento contratual, porque pintou a parede, fez o que não poderia fazer, sem autorização. Isso é muito comum. Existe o despejo também por denúncia vazia. Esse despejo por denúncia vazia, a lei do inquilinato não obriga ninguém a fazer um lapso temporal contratual. Mas eu usufruo desse despejo por denúncia vazia quando o meu cliente fez um contrato de no mínimo 30 meses, e ele quer o imóvel de volta. Então, despejo por culpa, por denúncia vazia. Denúncia vazia é que eu não preciso fundamentar. Por quê? Porque o grande fundamento é o fato do contrato ter sido feito por no mínimo 30 meses. Ninguém é obrigado a fazer por esse período. A lei dá uma abertura, nós fazemos o prazo que queremos, locador ou catar, mas quando é feito o contrato por no mínimo 30 meses, a vantagem do locador, o pus, o presente, é esse. Poder fazer um despejo por denúncia vazia. Não é ação de denúncia vazia, tá errado, hein? É ação de despejo por denúncia vazia. Então, muita atenção em relação a isso. Uma dica de ouro, eu acho que já vale o curso aqui, é muito comum fazer despejo com cobrança. Cuidado, hein? Eu sempre falo com o nosso judiciário, vamos respeitar os bons profissionais que ali se encontram, tem muita gente boa, eu conheço muita gente que ama o que faz, assessor, assessor, juiz, juíza. Mas tem muita gente ruim, muita gente que não merecia estar ali, não gosta do que faz. Julga de qualquer jeito, julga mal, não estuda, não se atualiza, é uma verdade. Então, eu oriento sempre que for possível você usufruir de ações separadas, usar essas ações separadas. Quando você pede, de fato, o despejo acumulado com cobrança, essa ação tende a enroscar, ser mais demorada. Então, uma estratégia muito interessante é você fazer a ação de despejo por falta de pagamento e se tem valores em aberto, você faz uma ação por fora, a ação de execução, que ela é mais rápida, o procedimento de execução é mais sério. Nós temos três procedimentos, execução, especial e o procedimento comum. Então, costuma ser mais rápido, mais sério. Então, é uma estratégia interessante fazer por fora uma ação autônoma de execução, porque você consegue já bloquear a conta, bloquear bens, então é uma estratégia quando você advoga para o locador. Lembrando que o locador pode ser o proprietário ou o possuidor, tá bom? Então, vamos lá. Como que funciona o processo? Então, mesmo depois de muitas conversas, não foi possível resolver o problema entre o proprietário, o locador e o inquilino. O dono do imóvel, o possuidor, deve buscar o poder judiciário, através do advogado especializado em direito imobiliário, deve buscar para ingressar com a ação de despejo. O locador deve apresentar um motivo relevante e documentos também que comprovam a situação, como comprovante dos pagamentos em atraso, provas, provas, sim, do descumprimento da cláusula, das cláusulas contratuais, registro de conversas, WhatsApp, e-mail também, entre outros. Além disso, também é preciso ter em mãos o contrato de aluguel. Tá certo que o contrato de aluguel, quando não é feito, eu abro uma preliminar na peça falando que o contrato é verbal, tá? Mas o ideal que tem é porque é uma relação complexa, a lei não obriga. Documentos pessoais também, do locador, locatário, RG, CPF, carteira de habilitação, e também quando tem a escritura pública ou o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda não que seja necessário juntar no processo. Eu sempre falo que não interessa a situação do locador, se ele é possuidor, se ele é proprietário, o inquilino tem que pagar aluguel. Eu tive um caso que eu quero dividir com você também, um conhecido, Marcos Santandes, cliente do escritório, ele comprou uma casa pela caixa. Ele foi morar em outra casa. Ele se apertou financeiramente e deixou de pagar o financiamento imobiliário com a caixa e com o aluguel federal. E alugou o imóvel. Antes até de se apertar, tinha alugado o imóvel. O inquilino, sabendo disso, o que o inquilino fez? Ele deixou de pagar o aluguel. O Marcos, quando ia cobrar o inquilino, o inquilino falou não, você não paga a caixa, eu também não vou pagar você. Olha, desculpa, hein? Aí nós fizemos a ação de despejo e conseguimos despejar o inquilino porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Relação locatícia se dá através do contrato, tá bom? Então, importante. Vamos lá. Outro fato também que quero falar com você, importante, o que pode gerar uma ação de despejo? Então, normalmente, uma ação de despejo é solicitada quando acontece a falta de pagamento do aluguel. Mas outras situações também podem ocorrer. Então, como eu já falei aqui, a ação de despejo por falta de aluguel é a mais comum. Com um dia de atraso, eu posso usufruir da ação de despejo. Um dia de atraso no pagamento do aluguel. Ou também das contas em atraso, né? Contas previstas no contrato, como condomínio, IPTU, luz, água, gás. O proprietário já pode pedir o despejo, sim. A ação de despejo por uso próprio também é uma outra ação muito utilizada. O locador tem direito de entrar com uma ação de despejo da casa ou apartamento, caso seja para uso próprio, destinado para o fim residencial ou comercial. Ele também pode acionar a medida para o seu cônjuge, pais, avós, filhos, netos, que façam uso residencial do local, desde que não tenham imóvel. O nome deles também é um ponto importante, tá? Então, também mais importante. Esse despejo para uso próprio existe. Também é uma modalidade, um tipo de despejo. O locador tem o direito de entrar com a ação de despejo da casa ou apartamento, caso seja para uso próprio, destinado para fim residencial ou comercial, ou comercial também. E também, ele também pode acionar a medida para que o cônjuge, os pais, filhos, netos, façam uso residencial do local, desde que não tenham outro imóvel no nome. Então, ponto importante também que a gente tem que provar dentro dessa ação de despejo. Quero lembrar a você que a ação de despejo é uma ação de rescisão de contrato, hein? No mundo dos negócios, nós usamos a ação de rescisão de contrato para rescindir. Quando existe uma relação locatista, nós não usamos a ação de rescisão de contrato. Nós usamos o quê? A ação de despejo, que serve para rescindir o contrato. Lembrando que o despejo serve para rescindir o contrato e emitir na posse o proprietário ou o possuidor. Então, eu rescinde e eu tenho acesso ao imóvel novamente. Cuidado, hein? Nós temos despejo, normalmente o despejo é utilizado pelo locador, mas é algo que a gente não aprende na faculdade, infelizmente. Então, eu trago aqui o pulo do gato. Quando nós falamos de despejo, existe um despejo que pode ser proposto pelo inquilino, que é o despejo por culpa exclusiva do locador. É o despejo do inquilino. O inquilino pode propor esse despejo toda vez que queira rescindir o contrato e tenha motivos para isso. Toda vez que o inquilino talvez seja incomodado, esbulhado, turbado, o locador fica ali atrapalhando, pode o inquilino propor essa ação e pedir a rescisão do contrato, uma vez que é direito dele também pedir a rescisão do contrato. Eu posso chamar ali ação de rescisão de contrato de locação ou ação de despejo por culpa exclusiva do locador. Então, ponto importante. Vamos lá. Outro ponto que eu quero tratar com você que também é importante é a ação de despejo por permanência. Se o contrato de locação terminar sem possibilidade de extensão ou renovação e o locatário se negar a sair do imóvel, o dono do imóvel pode entrar com o processo de despejo para reaver o local. Tá bom? Então, ação de despejo por permanência. Outro despejo também que é muito utilizado é a ação de despejo por reparos urgentes. Quando o imóvel precisa de reparos urgentes e não podem ser feitos com o inquilino habitando o local ou quando ele também se recusa a permitir obras no apartamento ou casa, o proprietário também pode entrar com a ação de despejo na lei. Então, outro ponto importante que eu queria falar com você aqui. Então, veja, nós temos vários motivos para despejar alguém. Você viu quantos motivos nós temos? Nós temos várias teses que podemos utilizar usufruindo da ação de despejo. São teses importantes. Quando nós falamos aqui do despejo, volto a falar, o mais utilizado no Brasil é o despejo por falta de pagamento. É o mais utilizado no Brasil diante de ser o despejo mais conhecido, vamos dizer assim. Mas eu quero lembrar a você que nós temos várias outras teses importantes. Precificação. Quanto é cobrado pelo advogado? Quanto o advogado, a advogada vai cobrar para fazer uma ação de despejo? Nos nossos cursos a gente sempre trabalha isso, precificação. Normalmente a ação de despejo é cobrada de 3 aluguéis até 10 aluguéis. Então, vai pegar o valor do aluguel, vezes 3 até vezes 10, dependendo da complexidade da ação. Então, esse é o valor em relação aos honorários, o valor que é cobrado no mercado, conforme a tabela da OBE, as tabelas são estaduais. Ponto importante também. Outro ponto que eu quero discutir com você aqui, também outro ponto relevante em relação ao despejo, é eliminar. Nós vamos falar sobre eliminar também. Eliminar é objeto de muita dúvida, muitas dúvidas, nós vamos conversar aqui. Antes da eliminar, eu quero discutir com você o tempo de demora de uma ação de despejo e quanto custa. Toda ação, nós temos que usufruir do instrumento, poder judiciário, e para usufruir do poder judiciário, nós podemos pedir o seu ser gratuita. Se a justiça gratuita for deferida, então eu tenho que pedir o seu ser gratuita. Se ela for deferida, eu vou juntar as 3 últimas declarações de imposto de renda, prova de injecção, extrato bancário, cartão de crédito. Eu tenho que juntar documentos para provar que eu preciso e mereço ser beneficiado do seu ser gratuita. Quem vai deferir é o juiz, o juiz é o juiz. O ideal é fazer esse pedido em preliminar, antes dos fatos. Se eu conseguir o deferimento, ótimo, eu não pago taxa judiciária. Se eu não conseguir, eu pago taxa judiciária. Então, o cliente, o autor da ação de despejo, que gasto ele tem, qual que é a custa dele, vai arcar com taxa judiciária, 1% do valor da ação, alguns estados 2, alguns estados 3, alguns estados 4%, depende do estado. Mas em regra, de 1 a 4% do valor da causa. O valor da causa, nas ações, eu não posso chutar o valor que eu quero. Na verdade, na ação de despejo, eu vou usufruir do valor do débito, quando é acumulada com cobrança, ou eu vou usufruir dos valores, dos aluguéis. Então, eu trabalho com os valores dos aluguéis. Isso acontece também nas ações de pensão alimentícia. Nas ações de pensão alimentícia, também, eu vou trabalhar com um valor estipulado pela lei. Então, é importante saber que na ação de despejo, eu sigo a regra do artigo 58, inciso 3, da lei 8.245, de 91, que dispõe que o valor da causa, nas ações de despejo, será equivalente a 12 meses de aluguel. Então, a regra é 12 meses de aluguel. Se eu vou fazer uma ação de cobrança, o ideal é somar esses dois valores, tá? Somar esses dois valores. Se eu vou fazer a ação de execução por fora, aí só 12 vezes o aluguel. Isso é previsto no artigo 58, tá bom? Então, pronto, você já sabe aqui. O despejo pode ser acumulado, então, pode ser acumulado com a ação de cobrança, pode, e pode ser acumulado também com os valores de perdas e danos, também. E aí eu vou somar 12 meses mais o perdas e danos que eu estou pedindo. Eu vou somar 12 meses mais o valor da execução que eu estou pedindo, tá? Então, a justificativa é essa. Na ação de despejo, acumulada com cobrança, o valor da causa corresponde ao somatório de 12 meses do aluguel com a importância relativa aos aluguéis e acessórios em atraso também. Então, os acessórios, não vai esquecer, tá importante. Havendo acumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder, sim, à somatória dos benefícios econômicos perseguidos em cada um deles, né? Isso também aparece no Código de Processo Civil. Ok? Então, atenção em relação a isso. Quando nós falamos de ação de despejo aqui, o que eu quero trazer pra você que também é importante, hein? Então, não existe a obrigatoriedade de eu ter que notificar a parte, o inquilino. Não existe. Nós fazemos isso pra tentar forçar um acordo, pra tentar resolver o problema sem ação. Mas não existe essa obrigatoriedade. Se o proprietário do imóvel, o proprietário possuidor que quer dar início à ação de despejo por falta de pagamento ou qualquer outro motivo, entre, né, os apresentados que eu falei aqui na aula, é melhor ter calma, né? Porque é uma ação que dura em torno de um ano e meio até três anos, tá? Então, é o prazo. Ah, é muito tempo. Não, tá na média do Poder Judiciário Brasileiro, viu? Pode ter certeza que tá rápido. Esse é um processo o custo mesequilento, porque a parte tem o direito de se defender, apresentar contestação, recursos, direito de pedir uma audiência de conciliação pra tentar fazer um acordo. Tem o direito, né, o inquilino tem o direito de purgar a mora, purga na mora, o que que é isso? Ele vai depositar em juízo todos os valores em aberto, em atraso, mais honorários, multas, e aí o contrato volta a ficar intacto. Então, a melhor tese para o inquilino que deve aluguel é purgar a mora quando possível, né? Então, também é importante isso. É importante ter calma, né, nesse processo, porque levar algum tempo vai levar, não tem jeito, não resolve na hora. Se o morador apresentar qualquer tipo de defesa, né, o inquilino, o prazo se arrasta mais ainda, isso é fato. Não é possível falar em prazo, tá, mas essas ações têm demorado aí de um ano a três anos. É a média aqui do escritório, a média dos alunos também das pós-graduações. Para ter uma ideia, em São Paulo, um processo em primeira instância, ele tá levando 12 meses, no mínimo, para ser concluído. Então, já na segunda instância, entre 8 até 15 meses é a média, tá? Então, muitos donos de imóveis entram como a liminar justamente para resolver o processo de forma mais rápida. Então, você é advogado, advogada, você que é interessado, tem que usar a liminar quando possível, né? Mas bem fundamentada, senão você não vai conseguir ter sucesso na demanda. Eu quero trazer pra você, porém, é preciso fazer um depósito em juízo quando eu peço eliminar, no valor equivalente a 3 meses do aluguel. Então, eu tenho que depositar. É um custo maior quando eu peço eliminar. Se não calcionar, não vai conseguir eliminar. ponto importante. A vantagem de fazer um contrato de locação sem garantia, eu posso usar 4 garantias. O contrato de locação pode ter várias garantias, é uma garantia só. Mas a grande vantagem de fazer uma ação, uma ação de despejo, ou melhor, um contrato de locação sem garantia, é que se eu precisar da ação de despejo e usufruir da liminar, na verdade, eu não preciso depositar nenhum valor em juízo. Quando tem garantia, tem que depositar 3 meses de aluguel. Essa é a regra. Brasil, né, gente? Já vi muita coisa, hein? O professor foi dar aula em Tocantins, um aluno, ele pegou, tirou foto de um cheque, PDF, e juntou no processo. Ó, juiz, já calcionei, ó o cheque aqui. E o judiciário aceitou. Falha do judiciário ou não aceitou. Então, acontecem muitas falhas, mas o ideal é calcionar, depositar em juízo. Esse caso passou, passou batido. Então, cuidado, hein? Existem também custos, então, em relação ao serviço judiciário, como já falamos aqui, as taxas judiciárias, né, e a citação. O pagamento é feito de forma antecipada e o reembolso, isso, na verdade, não ocorre, né, gente? Você paga a taxa judiciária, não tem reembolso. Então, é importante o cliente saber disso. Como evitar, né, a pergunta aqui é feita, como evitar a ação de despejo? Para não sofrer uma ação de despejo, para que você não tenha o que fazer, tem que fazer acordo. Notificações judiciais, restas judiciais, é uma saída para tentar evitar a ação de despejo. Nós sabemos também que uma forma de evitar a ação de despejo é praticar o do de diligência. O advogado, o advogado, o corretor, a corretora, a imobiliária que trabalha com administração de imóveis, locação, tem que fazer o do de diligência, que é aquilo que nós conversamos. Certidão distribuidor cível da esfera estadual, esfera federal, certidão distribuidor criminal também da esfera estadual, esfera federal, eu vou fazer esse levantamento para saber se o inquilino é um bom pagador. Quando isso é muito bem feito, normalmente não costuma dar errado, né? Mas ninguém tem bola de cristal. Se a vida da pessoa vai mudar, e se mudar, tem que fazer, né? Então tem que fazer despejo, porque se deixou ele paga aluguel. É um ponto importante. Quando nós falamos aqui ela tem que ser feita com base no artigo 319 do Código Processivo. Então eu tenho que seguir todos os requisitos da petição inicial. É importante também no despejo por voto de pagamento que eu tenha anexo ou dentro do corpo da peça uma tabela de cálculo, quanto deve, né? E essa correção deve ser feita também. Muita atenção, muita gente faz ação de despejo e não coloca a tabela de cálculo anexa ou dentro dos autos, no próprio corpo da peça. O judiciário pede para emendar, então cuidado. Quando eu falo de liminares possíveis em ações de despejo e rescisão de contrato, a ação de despejo ela está escorada assim na lei 8.245 de 1991, sendo certo que a falta de pagamento dos aluguéis e encargos de alocação é causa suficiente para a rescisão do contrato e despejo do locatário. Tal fundamento ele aparece no artigo 9º também e também podemos acumular com o artigo 59 parágrafo 1º e o artigo 62 também, eu diria, da citada lei. Sendo em controvérsia, a ausência de pagamento dos aluguéis e encargos pelo locatário, outro caminho não há senão a determinação judicial para desocupação. Inclusive, eu posso pedir força policial, força policial, acompanhamento do oficial de justiça, isso é importante também. Outro pulo do gato também, tem muita advogada orientando errado o cliente, o advogado fala para o cliente, o locador, o inquilino abandonou o imóvel? Entra o imóvel, é seu, não faz isso não, ou faz uma ata notarial ou faz uma ação de despejo de missão de posse, uma autorização judicial para entrar e se a ação de despejo estiver em andamento, faz uma petição informando que o imóvel foi abandonado pelo inquilino que deseja entrar e recolhe a guia do oficial de justiça. Isso porque muitos inquilinos saem do imóvel e depois ingressam com uma ação de perdas de danos contra o locador alegando que tinha vários bens em deito do imóvel. E aí, como você vai provar que não tinha? Então cuidado, tá? Vamos lá, voltando aqui em adição, como já sabido, a existência de qualquer modalidade de garantia contratual nos moldes do artigo 59, parágrafo 1º, inciso 9º da lei 8.255 de 91, enseja sim a concessão de eliminar visando a imediata emissão do locador na posse do imóvel. A própria falta de pagamentos aluguéis em cargos, alocação, já é motivo bastante para garantir a rescisão do contrato e o despejo do locatário também, tal como infere, de fato, o artigo 9º, inciso 3º da lei 8.245 de 91. Quero trazer para você que além da rescisão contratual por inadimplimento dos aluguéis em cargos da alocação, nos casos em que o contrato não está calçado por qualquer das modalidades das garantias previstas no artigo 37, que é a calção, fiança, seguro-fiança, e a garantia frigirissória, de fato, o locador também terá direito à concessão de eliminar inaudita terapartes. O que quer dizer isso? Eu posso pedir a eliminar e não calcionar nada, porque na verdade meu contrato de locação não tem garantia. O artigo 59 é muito claro. Com as modificações constantes que ocorreram nesse capítulo, as ações de despejos terão um procedimento comum, ok? Vai ser concedido o despejo em tutela antecipada e eliminar para desocupação em 15 dias, 15 dias. Na prática tem juiz que dá 30, tem juiz que dá 60, mas a lei fala 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e também desde que prestada a calção no valor equivalente a 3 aluguéis nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. Lembrando que só vou prestar calção naquelas locações, nos contrários locações que eu tenha uma garantia. Se não tem, não há que se depositar, não há que calcionar 3 aluguéis. Então ponto importante. A falta de pagamento de aluguel é um dos principais motivos. Aluguel e acessórios na alocação do vencimento. Estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independente do motivo, conforme a lei, uma lei nova, 12.102, 2009, o entendimento jurisprudencial quanto ao tema está sedimentado, sim, no sentido de ser imperativa a concessão da liminar e despejo quanto presente os seus requisitos. Então tem até um julgado, que é o julgado de um agravo de instrumento, foi um recurso dessa liminar e aí ficou bem esclarecido esse julgado do Tribunal de São Paulo que a ação de despejo acumulada com cobrança na alocação residencial também por temporada, a ausência de garantias alocatícias, eliminar o artigo 59 não existe a necessidade de calção, calção do próprio crédito. Então se há hipóteses fáticas do contrato de alocação que não apresenta nenhuma das garantias previstas no 37, eu posso fazer o pedido do eliminar, do despejo de sede de eliminar sem prestar nenhuma calção, então isso está pacificado. Nós temos até julgado, na época do desembargador Rogério de Oliveira Souza, o processo, inclusive anote aí, é o 0013 0013 924 54 2015 819 0000 Repetir, 0013 924 54 2015 819 0000 Esse é um julgado de um agravo instrumento que deixou claro que não existe a necessidade de calçonar aqueles três aluguéis que nós estamos acostumados para conseguir eliminar a definida quando o contrato de alocação não tem garantia, tá bom? Então, outro julgado que fala a mesma coisa em relação a eliminar é o julgado também do desembargador Heleno Ribeiro, então anote aí também que é importante, esse agravo instrumento é o número 00 02 313 00 02 313 41 2014 8 19 0000 O professor já está até passando jurisprudência para você, porque se for um caso que você vai trabalhar com uma ação de despejo onde não tem garantia no contrato de alocação não é necessário calçonar mas o judiciário do jeito que é é importante incluir jurisprudências para provar que não tem que depositar nada você não é capaz de perder a ação por erro do judiciário então cuidado nesse caso a gente está a eliminar ela possui natureza de tutela de evidência ou seja consiste em um direito líquido e certo do locador desde que é preenchido os requisitos os únicos requisitos que serão a ausência de garantia do contrato de alocação e o depósito de calção equivalente a três aluguéis são os únicos requisitos de fato também tivemos um julgado muito importante eu quero que você anote do ministro Luiz Felipe Salomão do STJ do Superior Tribunal de Justiça em relação ao RESP é um recurso especial anote aí 1207 1207 161 a origem de Alagoas 1207 inclusive utilizando a citação doutrinária de várias obras utilizou a obra do Luiz Fux também na época então interessante também tá bom? então esse assunto está bem pacificado se o seu cliente tem um contrato de alocação que não tem garantia não há que calcionar você não deve calcionar se sai alguma decisão nesse sentido você tem que recorrer agrava o instrumento tem que pedir reconsideração não pode o judiciário pedir garantia de algo que não é necessário tá bom? vamos lá aliado ao direito líquido certo do locador a concessão da medida liminar desespejo no caso especialmente autorizado pela lei especifica sim na proteção aos direitos do locador podemos ainda evocar também o cabimento da tutela de urgência com base na regra geral prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil pela leitura fria e pela interpretação literal da lei 8.245 de 91 é importante vamos verificar sim que a hipótese em comento é que o contrato de locação está garantido por fiança e não poderia ser definido a liminar pedido de liminar exatamente porque nas ações de despejo por falta de pagamento a liminar somente deverá ser concedida quando o contrato de locação estiver desprovido de uma das garantias previstas no artigo 37 contudo gente realizando uma interpretação sistemática da lei do inclinato da lei de locações com a leitura do CPC e sobretudo também na parte em que dispõe acerca das tutelas de urgência podemos sim observar que apesar das limitações impostas pelo artigo 59 parágrafo 1º também inciso 9º da lei 8.255-91 é possível sim a decretação antecipada do despejo do locatário na de plente em virtude da tutela de urgência regulamentada pelo artigo 300 do Código de Processo Civil atual desde que preenchido os requisitos legais para tal fim ou seja vamos trazer aqui deve ser definida a tutela de urgência nas ações de despejo por falta de pagamento sempre que haja demonstração do risco de dano a parte quando houver perigo da demora do provimento de mérito e ainda quando não houver risco de irreversibilidade da medida nos termos também que dispõe o artigo 300 esse é o entendimento também então olha só que interessante nós temos diversas situações que podemos conseguir eliminar eliminar despejo antecipação de tutela tanto com garantia ou sem garantia a garantia em qualquer caso sem garantia quando o contrato não tem garantia então fica evidente isso o rol previsto no artigo 59 da lei 8.245 não é taxativo podendo o magistrado acionar sim o disposto no 273 também para concessão da tutela antecipada em ação de despejo despreencher os requisitos para a medida eu quero trazer para você que ainda ainda que se verifique a evidência do direito do autor para concessão da tutela antecipada gente isso é importante com base no Código de Processo Civil não se dispensa a comprovação da urgência da medida tudo devidamente fundamentado para a decisão concedida ou seja vou pedir eliminar não preciso fundamentar tem que fundamentar eu falo isso porque é que nem a ação de exoneração de alimentos fez 21 24 não preciso nem fundamentar a ação precisa fundamentar a ação você vai perder a ação e eliminar em série de despejo por falta de pagamento eu preciso fundamentar também a necessidade o caráter de urgência eu preciso fundamentar a ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz-se em anulidade da decisão então cuidado embora o acordo que nós falamos inclusive agora há pouco recorrido pareça pareça ser um acordo sem fundamentação para aplicação da tutela antecipada no despejo o artigo 59 da lei do clínato trouxe a possibilidade de concessão liminar em despejo por falta de pagamento e acessórios da alocação desde que prestada a calção um valor equivalente a 3 meses de aluguel assim cuidando-se de norma processual sua incidência ela é imediata sendo de rigor a aplicação do direito à espécie para determinar o autor a prestação da calção sob pena de inunidade da liminar ou a perda da operância que é um termo utilizado também isso também aparece no julgado de um RESPE também um recurso especial que foi improvido que é o 1207161 estudando bem a prática aqui para você ficar atualizado ao inverso do que ocorre com a hipótese legal prevista pelo artigo da lei de locações do clínato as hipóteses tutela antecipada tutela de urgência previstas no artigo 300 do código de processo civil abre ao julgador uma análise da presença dos critérios objetivos e subjetivos como a forma de definir ou não a medida então eu trago para você aqui que a urgência da medida antecipatória de tutela na ação de despejo por falta de pagamento também se faz presente porque a cada mês que se passa com a parte locatária no imóvel sem pagar os aluguéis aumenta o débito aumenta o débito aumenta o prejuízo vem uma bola de neve aumenta o prejuízo de fato do credor que além de tolido da posse porque não consegue ter acesso à posse alugar para outra pessoa na posse direta do seu imóvel para a nova locação também deixa de receber deixa de receber alugar para outra pessoa se encontra assim sem receber os seus frutos cíveis aluguel frutos cíveis além disso o acúmulo do débito também é evidentemente prejudicial ao fiador também quando quando tem fiador contra a locação uma das garantias do contrato e do próprio inquilino sendo que cada vez será maior o valor do débito a dificuldade será maior em fetório o pagamento então essa é a justificativa que os nossos tribunais tem dado sem deferimento na liminar nesse caso gente é importante também observar que se pretende de fato a probabilidade do direito invocado no inicial na exordial na petição inicial de despejo com a comprovação da relação jurídica alucatística eu preciso comprovar através do contrato eu volto a falar você que vai fazer uma ação de despejo e é um contato verbal porque você fez com parente então deixe muito claro antes dos fatos em preliminar que é um contato verbal porque senão você perde a ação por causa disso se tem contato tem que juntar contrato cuidado legível não faltando folhas cada coisa que a gente vê o professor faz muita contestação cada coisa que a gente vê por aí vamos fazer um trabalho bonito com a comprovação da relação jurídica através do contrato ou dos pagamentos se for um contrato verbal eu consigo provar a relação jurídica alucatística travada entre as partes e ainda se pretende a prova de relevante atraso nas parcelas do aluguel a ensejar eminente prejuízo de difícil ou impossível reparação ao alucador ou ao próprio fiador do contrato de alucação eu quero trazer para você também que vale ressaltar também aqui na nossa aula no nosso curso que até mesmo para o próprio inquilino e para seu fiador o deferimento da medida antecipatória de urgência se mostra prudente e necessário porque impedirá o aumento da dívida exercebado e também incontrolado da dívida então é um fator importante é um fator determinante que poderá atingir o patrimônio de forma crucial em razão da injustiça ou da injusta permanência do inquilino na posse do imóvel então esse é o fundamento focal eu trago também por fim que é importante também falar sobre isso não há risco de dano irreversível no deferimento da tutela antecipada do pedido de tutela antecipada ou irreversibilidade da medida pois uma vez intimada a parte ré terá tempo suficiente para comprovar a purga da mora que é o que eu falei a principal tese do inquilino purga da mora que está todas as vidas todos os débitos o contrato volta a ficar intacto o que poderá observar também a consolidação das liminárias por esses motivos além do cabimento da medida liminar aquele termo latim naudita tutela partes com natureza de tutela de evidência prevista na lei do inquilino é também provavelmente possível o cabimento da medida liminar com natureza de tutela de urgência mesmo nos casos em que o contrato está calçado com algumas das garantias legais por aplicação em regra geral prevista no artigo 300 com leitura sistemática com o artigo 59 da lei do inquilino então fica bem claro aqui então veja a ação de despejo ela tem seus segredos e quando a ação de despejo o primeiro ponto é pensar que é uma ação de rescisão de contrato e uma ação também de missão na posse e eu preciso também quando vou elaborar uma ação de despejo eu preciso conhecer também eliminar quando eu vou usar eliminar ou não em que momento eu vou calcionar ou não então essa é a ideia a ação de despejo começa então com endereçamento lembrando que nós vamos propor a ação de despejo em regra na localidade do imóvel existe uma discussão se cabe ir ou não o foro de eleição cabe o entendimento que cabe o foro de eleição não gosto muito mas o entendimento que cabe então o endereçamento é para varacível eu posso trabalhar com o endereçamento a varacível vou pedir a tutela de urgência e aí é importante informar na peça medida de urgência tutela de urgência pedido com liminar é importante se tem prioridade processual também informar antes dos fatos eu vou trabalhar com o que? prioridade processual justiça gratuita informações importantes se o conto tarato é verbal a própria tutela antecipada se precisa de uma perícia a verbação promonitória que não é muito usada não deve ser muito utilizada na ação de despejo o que é a verbação promonitória? vou pedir para expedir um ofício e averbar na matrícula se eu sou locador para que eu vou sujar minha matrícula? não tem sentido fazer esse pedido eu vou qualificar as partes então o locador depois eu vou usar o nome o nome correto é a ação de despejo por falta de pagamento com pedido de liminar ou com pedido de tutela antecipada tanto faz o nome correto é tutela antecipada liminar é o efeito mas nós os ambos temos o costume vou fazer em face do inquilino dos inquilinos aí eu trabalho com as preliminares então prioridade processual justiça gratuita tutela antecipada vou para os fatos nos fatos eu vou falar autor e proprietário do imóvel supra mencionado o autor vou trazer o contrato o valor do aluguel data de pagamento os valores que estão em atraso atitudes de aluguéis acessórios depois eu vou para o direito no direito eu vou usar a fundamentação da lei 12.112 lei 8.245.91 vou falar do artigo 37 vou trazer esclarecimentos artigo 9 aí vou fazer o que? vou trabalhar com a informação que eu calcionei 3 meses de aluguel cumprindo o requisito se o contrato tem garantia se o contrato não tem garantia eu vou mencionar que não existe necessidade conforme entendimento jurisprudencial e vou para o pedido o pedido é sim a desocupação a rescisão do contrato e a desocupação através de uma emissão na posse no prazo de 15 dias conforme lei se eu estou acumulando com os valores em atraso eu vou também cobrar os valores em atraso tá? a dica é fazer por fora através de a ação de execução ao fim também eu peço a procedência sempre para declarar rescindindo o contrato é uma dica de ouro tá gente? eu falo que muitos advogados não sabem e eu quero que você entenda como pedir a rescisão do contrato como fazer o pedido de forma correta então muito importante pedir na procedência da ação que o judiciário declare a rescisão do contrato verbal ou escrito entabulado entre as partes ante a falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos como conta de água energia decretando o despejo dos requeridos firmados por via de consequência liminar definida tá? e também se for acumulada cobrança condenar os requeridos ou requerido ao pagamento dos aluguéis em atraso do valor tal ok? você pode fazer um pedido alternativo também tá? o pedido alternativo seria casos requeridos para os aluguéis da alocação no prazo legal seja julgado a procedente ação para declarar rescindido o contrato da alocação em decorrência da infração contratual ou seja você pode fazer um pedido alternativo também citação tem que pedir citação convencional e o protesto de provas valor da causa então você já sabe como fazer 12 vezes o valor do aluguel se for acumulada com a cobrança o valor da cobrança então essa é a ação de despejo que nós fazemos depois nós vamos pedir o deferimento local e data assinatura do advogado advogado no nível AB acabou não precisa de testemunhas não há necessidade não precisa ter reconhecimento de firma do contrato isso tudo é boato tá? então cuidado com esses boatos que nós escutamos por aí são boatos absurdos inclusive em regra como funciona então a ação de despejo quando cabe o pedido de eliminar o locador de imóvel por diversas razões pode não ter mais interesse na quantidade de alocação e logicamente espera que o imóvel seja desocupado no menor espaço de tempo possível além do inclinato no artigo 59 parágrafo primeiro elenca hipótese em que se pede a concessão de eliminar nas ações de despejo então além do artigo 59 tá bom? em relação tempo em média seis meses a doze meses em alguns estados outros estados um ano e meio de um ano a três anos tá? cabe recurso cabe o contraditório que é a contestação por parte do inquilino ele tem o inquilino a inquilina tem o direito de purgar a mora um detalhe importante quando vale a pena entrar com uma liminar não sai pedindo em eliminar sem lógica então o advogado advogado o que ele tem que analisar? a situação mais corriqueira de despejo se dá em falta de pagamento e acessórios temos vários outros motivos normalmente em referida a situação o contrato de locação é realizado sem as garantias ou com garantia eu tenho que alcionar e aí é importante sim considerar que eu vou pedir a liminar toda vez que eu perceba que vai virar bola de neve eu não tenho contraprestação do aluguel não recebo o imóvel tá sendo destruído então tenho que pagar as despesas de manutenção depois então eu vou usar esses argumentos eu acho que nesse momento que eu normalmente eu vou pedir a liminar em vez do disso na verdade é a regra é a regra o objeto da ação então após ser informado sobre despejo através da citação o inquilino tem que deixar o imóvel se a liminar foi concedida geralmente a justiça concede o prazo de 15 a 30 dias a lei fala em 15 mas a justiça tem concedido 30 dias para desocupação e esse período pode variar de acordo com a peculiaridade de cada caso de ação de despejo se o morador é um inquilino não cumprir as suas obrigações pode ser necessário acionar a polícia para desocupação involuntária do imóvel eu oriento na ação de despejo você sempre pedir apoio da polícia caso necessário e também recolher guia do oficial de justiça porque não dá para fazer despejo via correio então tem que ser oficial de justiça é importante então fica uma outra dica já recolhe a guia você já ganha tempo com isso isso é muito importante é necessário para que você consiga ganhar tempo muita gente pede o despejo mas não recolhe a guia então sai aquele despacho recolher a guia do oficial de justiça é perder tempo se você já está pedindo despejo e também está usufruindo da tutela antecipada eliminar poxa já vai lá e pede já recolhe já recolhe a guia do oficial de justiça para ganhar tempo então ponto também importante tá bom legal agora acho que você conhece muito sobre despejo sabe como pedir como fazer o quanto gastar isso é importante tá bom agradeço a você espero você na próxima mas tem perguntas vamos responder as perguntas aqui o senhor está esquecendo as perguntas é que o tema é tão importante vamos lá quero convidar todo mundo você que quer fazer uma pós-graduação vem fazer a pós-graduação comigo eu vou ficar muito feliz então entra no site é www.portaliso.com.br portaliso escola superniversitária tem várias pós-graduações vários ramos do direito mas tem a minha pós-direito imobiliária e transações imobiliárias muitos corretores corretores advogados advogadas fazendo o site é www.portaliso.com.br vários cursos gratuitos vários eventos gratuitos seminários congressos gratuitos à sua disposição entra lá quem quiser entrar em contato comigo vai aparecer deixa eu ver vai aparecer pra você tá apareceu quem quiser entrar em contato comigo o instagram é professor.julio.sanches siga o professor nas redes sociais eu divulgo as aulas palestras gratuitas o site é www.portaleiso.com.br a minha pós ela custa um valor de 958,80 é um projeto social pra todo mundo conseguir estudar é online mas tem plantão de dúvida uma vez por mês online também muito legal focada na prática meu e-mail é julio.professor.direita.gmail.com o whatsapp pra marcar mentorias consultas é o 11 11 9 7 6 8 5 38 9 1 professor que faz muitas mentorias pra corrigir peças teses ajuda muito telefone fixo é o 11 20 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 Preciso sempre devolver a calção na verdade isso é o correto devolver a calção com valor atualizado por isso é a calção ideal que ela fique depositada numa conta poupança pra ter correção mas nada impede que algo seja combinado normalmente descontar os 3 últimos meses na locação descontar o último mês e as bem as reformas as manutenções então nada impede isso ser acordado de forma diferente tá bom Monique? parabéns continue acompanhando as aulas hein? Morique também, em quais casos o fiador pode se exonerar e quantos dias após a exoneração ele fica responsável? O fiador, ele ficava preso a detérmio, né? Era difícil, hoje não. Hoje o fiador pode sair do contrário de locação, não quer mais ser o fiador, basta ele notificar as partes, locador, locatário, e notificando as partes ele fica responsável 120 dias após as notificações, hein? 120 dias, tá? Se o inquilino arrumar uma nova garantia, acabou, tá livre, o fiador está livre. Cuidado, hein? A lei 12.112 alterou, né? O fiador tem responsabilidade solidária, olha que fria. Mas pode assinar uma cláusula com inversão de responsabilidade. Então, o fiador muitas vezes não sabe os seus direitos, né? O fiador pode fazer um contrário de locação sem a garantia do contrato, porém pode limitar a 10 aluguéis, 5 aluguéis. Infelizmente o fiador muitas vezes nem sabe os seus direitos. Legal, Monique? Muito obrigado. Qual a principal diferença entre a penhora e a hipoteca? Nós temos, de fato, várias formas de garantir um empréstimo, garantir uma situação. Quando nós falamos da penhora e hipoteca, são institutos parecidos, mas são diferentes, né? Eu sempre falo que existem várias formas de a gente garantir uma transação imobiliária. Isso acontece muito na alienação fiduciária. Isso é muito comum na alienação fiduciária, que inclusive é o contrato mais utilizado no Brasil, né? Mais utilizado no Brasil, certamente é o contrato da alienação fiduciária, porque é uma garantia para o próprio banco e isso reduz os juros também em relação ao financiamento imobiliário. A hipoteca, ela trata-se de direito real, que visa, assim, assegurar o pagamento de uma dívida. Já a penhora trata-se de uma entrega do bem para o pagamento de uma dívida. Então, acho que a grande diferença está aí, tá, Monique? Olha o Fabiano aqui. Precisa o meio de testemunha para executar o contrato da locação? Precisa. Para fazer o despejo, não. Para fazer a execução, precisa. Porque a execução, temos que ter um título executivo extrajudicial. E esse contrato só se torna um título executivo extrajudicial com assinatura do credor, devedor, locatário, locador e duas testemunhas. Mas isso é fácil de resolver. Você pede para assinar ali na hora e pode, pode fazer isso. Eu não preciso ir no contrato assinado naquele momento. Não, as duas testemunhas podem assinar depois. Porque testemunha é só testemunha instrumental, tá bom? Olha o nacional despachante aqui. Quando a calção é usada para abater os aluguéis ao termo do contrato, eu inquilino deixa dívidas e prejuízos no imóvel. O que fazer? Na verdade, a saída do locador, quando existem prejuízos no imóvel, é fazer uma reforma. O locador pode reformar o proprietário ou o possuidor e faz a cobrança do que gastou. É chamada ação reparatória. Quando o locador não quer gastar ou não tem condições de gastar, ele pode fazer uma ação de obrigação de fazer ou perdas de danos. Tem três alternativas de ações aí para trabalhar. Mas o fiador pode se exonerar em prazo determinado ou somente indeterminado? Não, o fiador pode se exonerar em qualquer tipo de contratocação, prazo determinado e indeterminado, tá, Monique? Legal. Abraço aqui para o Márcio Júnior. O Rogério está nos assistindo. O Rogério que é defensor público. Luiz Antônio Finger. Márcia Bezerra. Legal. Muita gente nos assistindo. Abraço para todos, tá? Legal. Chegamos ao final. Convido você novamente a fazer minha pós-graduação, outros cursos comigo. Se precisar, entre em contato pelo WhatsApp, marque uma consulta, marque uma mentoria. Muito obrigado, gente. Agradeço a todos. Um super beijo. Muitas perguntas, né, Carol? Hoje bombou, hein, Júlio? Bombou, né? Que legal, né? O Riozinho deixou todo mundo animado. Deixou animado. A pessoa quer saber como funciona o despejo, hein? Tanto para despejar e para não ser despejado. Exatamente. Carol, um abração. Boa semana. Eu preciso estar aqui também, tá bom? Tem um amigo aqui, viu? Tá. Obrigadão, viu, Júlio? Até semana que vem. Até semana que vem. Fica com Deus. Tchau, tchau. Eu também. Tchau, tchau.